Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você está no canal Cristão de Verdade Oficial, peço a você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu joinha e comente aí nos comentários para ajudar o canal, tá certo? E nesse vídeo, mais uma vez, vou comentar sobre o metaverso, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal há alguns meses, vou deixar o link aqui no primeiro comentário deste vídeo, você vai ver um comentário fixado, tem um link de um vídeo que eu fiz sobre o metaverso, tá? O primeiro vídeo, e nesse vídeo eu vou comentar também sobre isso, tá certo? Que lá eu falei de uma outra forma, um pouco mais detalhada, tá? Bom, nesse vídeo eu vou comentar o que aconteceu já faz um tempo, mas eu vou aproveitar para comentar sobre um perigo para o futuro, para as próximas gerações, que é uma manipulação em massa, que vai acontecer com o uso desse metaverso, tá? O que seria o metaverso? Bom, antes de falar desse pastor, o pastor André Valadão fez um culto dentro do metaverso, com 230 pessoas. O que seria o metaverso? É você criar um mundo virtual, onde você tem o seu avatar, um personagem, onde você mesmo vai se sentir dentro de um local que você quiser, nesse caso dele, um culto virtual, uma igreja deles virtual, e cada um tem o seu avatar, o seu personagem, e todo mundo indo como se estivesse na vida real, indo para o culto, sentando na cadeira, assistindo o culto deste pastor. Isso foi tudo virtualmente, cada um em sua casa assistindo. É lógico que agora, a tecnologia mostrada agora do metaverso inicial, é algo um pouco mais básico, não é uma coisa muito moderna, evoluída ainda, tá? Mas eu comentei no vídeo anterior, quando eu falei do metaverso, que está o link aqui, que eu falei sobre um filme chamado O Jogador Número 1, tá? Porque esse filme mostra exatamente isso, o metaverso. Só que lá eles falam outro nome, mas hoje se fala no metaverso, que é algo, uma tecnologia, onde as pessoas vão se alienar mais ainda e vão fugir do mundo. No filme O Jogador Número 1, que eu comento no primeiro vídeo, conta a história de um mundo destruído, as pessoas não têm o que fazer, passam necessidade, casas destruídas, o mundo não tem, as pessoas não têm felicidade, um mundo sem felicidade nenhuma. As pessoas andam tristes, trabalham para sobreviver e não têm muitos recursos, porque o mundo foi destruído já por guerras e tudo. E a única alegria deles é sair do mundo e ir para o mundo virtual, que é um mundo que eles colocam um aparelho, uma roupa especial, e eles entram no mundo do metaverso, que lá é outro nome, mas é um mundo da realidade virtual, onde no filme eles têm muitas coisas, é um mundo inteiro, tem carros, tem corridas, tem pessoas, você encontra pessoas, namora, faz o que, é como se estivesse na vida real, mas você está dentro de uma realidade virtual, onde você pode ser o que você quiser. O homem pode ser mulher, pode ser animal, pode ser o que quiser, pode ser um robô, pode ser um super-herói, pode voar, pode fazer o que quiser. Então, olha só o que está por vir, uma tecnologia para manipular as mentes. Vamos ver nos dias de hoje. Hoje, as pessoas, principalmente os mais jovens, estão sempre conectados no celular. Você vê no ônibus, nos lugares, as pessoas conversam, na grande maioria, de uma forma virtual. Fica só de olho no celular, vê o que está acontecendo nas redes sociais, vê o que está acontecendo lá e trabalham também pelo celular e tal. Imagine no futuro, daqui a alguns anos, que em vez de você estar com o celular na mão, você está dentro, a sua mente está dentro do negócio. Porque o metaverso não é somente jogos, não é somente uma diversão. Vamos querer usar para trabalho. E você dentro de casa, indo trabalhar, de uma forma virtual. E você entrando, tudo virtual, sua sala de trabalho, a mesa, o seu local de trabalho, tudo virtual. Tudo uma grande ilusão, enquanto o mundo acontece aqui fora, você dentro de um mundo virtual. Não duvidem que isso possa acontecer, porque já acontece hoje com as redes sociais. As pessoas estão cada vez mais... Você vê um almoço em família. Como é almoço em família? Muitas vezes está lá, clicando no celular. As pessoas não almoçam junto, não rezam juntas. As pessoas estão sempre separadas. Muitas estão trabalhando. Muitas ficam no celular o tempo inteiro. Então, a tecnologia hoje já está escravizante. As pessoas são escravas do sistema já. No sistema, trabalho, diversão, tudo virtual. Só que o negócio tende a evoluir. Isso é a criação, por exemplo, do Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. Ele que criou esse metaverso e está colocando para frente. Pelo que a gente sabe, agora ainda está em fases de testes. Não tem muita tecnologia, mas muitos ainda já conseguem trabalhar com isso. Alguns. Inclusive, esse pastor fez esse teste fazendo um culto. Inclusive, foi criticado até pelos próprios protestantes sobre fazer isso daí. Mas é algo que as pessoas vão se perder dentro de uma realidade virtual. E há pesquisas, há médicos, especialistas que falam que isso não é bom. Que você vai enganar o seu cérebro depois de um tempo. Vai parecer que você está lá, que a sua vida real vai ser o metaverso. E não a vida aqui. Então, é muito grave o que pode acontecer nos próximos anos com a evolução dessa tecnologia. Das pessoas conectadas, literalmente, dentro das suas redes sociais. Em vez de apenas olhar no celular a sua rede social, você vai estar dentro da sua rede social conversando. Imagine as brigas também. Imagine, ah, não concordo com você. E você vai disputar a briga batendo soco lá no metaverso. Que nem luta de videogame, por exemplo. Já pensou como vai ser a loucura? Enquanto as pessoas estão sentadas no seu sofá. Colocar um negócio aqui na cabeça. Roupas especiais, que nem no filme do Jogador Número 1. Para você ter as sensações. No filme, não somente você vê, mas você tem as sensações. Porque tem eletrodos, tem sensores no corpo. Isso no filme. Mas com a tecnologia, você vai sentindo cada vez mais que ali é real. Você vai sentir até dor, prazer, relações sexuais dentro do metaverso. Imagine. Que nem teve uma menção a uma coisa parecida num filme antigo de 1993, chamado O Demolidor. O Demolidor, lá com o Sylvester Stallone, tá? Que eles faziam, podiam ter relações virtuais. Colocavam um negócio na cabeça e tinham relações. Então, olha, as pessoas não vão se tocar mais. Não vão ficar mais, não vão conversar presencialmente. Então, olha a situação. O metaverso, ele existe. Ele está aí. Já foi criado. E está evoluindo. Ainda não se fala muito sobre ele. Ainda. Mas conforme vai evoluindo, algumas pessoas vão sendo adeptas a isso. E vai virar uma febre quando tiver acesso a todos. De um modo fácil, que nem tem o Facebook, o WhatsApp, as outras redes sociais. Quando estiver disponível de uma maneira mais fácil e mais evoluída, milhares de pessoas vão estar conectadas a esse metaverso. Inclusive igrejas. Pessoas vão querer fazer cultos, missas virtuais. Então, olha só o perigo. Isso é perigoso. Isso vai alienar mais ainda as pessoas que já não vivem as suas vidas. Vivem a vida das suas redes sociais. O que o artista está fazendo, o que está acontecendo. Mas não vivem a sua própria vida mais. Muitas pessoas estão 24 horas conectadas. Se você tira esse celular da pessoa, a pessoa fica com crise de abstinência. Entendem? Então, cuidado. Temos que ter muito cuidado com isso. Quanto mais atrasarmos isso, melhor. Porque vai atrapalhar a vida das pessoas. Vai parecer que não. Vai parecer que vai ajudar. Mas a sua vida em si, a sua vida espiritual, a sua liberdade, você não terá. Porque você vai estar dentro de um mundo virtual, vai viver num sonho, numa ilusão. Enquanto os donos do mundo aqui, os senhores do mundo fazem o que querem, implantam leis e tudo mais, você estará viajando dentro de um mundo virtual. E quanto mais o tempo passa, as novas gerações, os novos jovens, estão cada vez mais conectados. E vão adorar tudo isso. Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe você. Esse vídeo é para reflexão, para você ver como as coisas estão se caminhando. E tomar cuidado com isso e não aderir a essas coisas que prejudicam a sua alma e sua mente. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.